Exclusivo, uma decisão inédita da justiça pode levar uma brasileira ao corredor da morte nos Estados Unidos. Ela foi acusada de matar o marido americano e fugir para o Brasil. Agora está presa em Brasília, onde falou uma equipe de TV pela primeira vez. A extradição divide opiniões e chegou ao Supremo Tribunal Federal. Esta mulher pode se tornar a primeira brasileira da história a ser extraditada para os Estados Unidos. Eu sou uma obra de troca, o Brasil realmente quer abrir mão de mim. Uma situação polêmica que divide as opiniões até mesmo de especialistas no assunto. Cláudia Cristina Sobral tem 52 anos. Está presa há cinco meses na penitenciária feminina do Distrito Federal. É acusada de matar o próprio marido, o veterano de guerra Carl Horig, nos Estados Unidos. Ela aceitou conversar com a repórter Renata Varandas, mas impôs algumas condições. Não quer mostrar o rosto e nem responder a pergunta se ela teria matado o próprio marido. O crime aconteceu em março de 2007. Carl foi morto a tiros na casa onde eles moravam, na cidade de Newton Falls, em Ohio. Carl Horig era um soldado da reserva militar do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Além da rotina na base aérea, como piloto ele tinha voos frequentes para qualquer parte do mundo. Assim, ficava longe de casa e de Cláudia. No dia em que foi assassinado, ele voltava de mais uma viagem de trabalho, depois de passar o final de semana fora. Carl Horig era divorciado, tinha dois filhos do primeiro casamento e era piloto condecorado da Força Aérea Norte-Americana. Ele participou das guerras no Iraque e Afeganistão. Cláudia é carioca. Aos 25 anos, já formada em contabilidade, deixou o Brasil para tentar uma vida promissora nos Estados Unidos. O americano tinha acabado de terminar o namoro com uma peruana quando conheceu Cláudia pela internet. A brasileira morava em Nova York. Depois de trocarem algumas mensagens, Carl não pensou duas vezes. Pegou um avião e foi conhecer Cláudia pessoalmente. Foi aí que o namoro começou. Os dois se casaram pouco tempo depois, em Las Vegas. O relacionamento conturbado acabou de maneira trágica. Para a promotoria de Ohio, não há dúvidas de que Cláudia matou o marido. Há indícios de que ela teria usado o nome de solteira para comprar a arma do crime. Cláudia voltou para o Brasil no mesmo dia em que o marido foi assassinado, o que levantou ainda mais a suspeita sobre ela. Aqui no Brasil, Cláudia passou nove anos em liberdade. Casou de novo e abriu uma empresa. Durante todo esse tempo, o governo americano tentou levá-la de volta para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime. Um detalhe impediu o processo de extradição. Cláudia nasceu no Brasil. E um tratado assinado entre os dois países prevê que jamais um cidadão brasileiro seja enviado para os Estados Unidos para ser julgado. O mesmo acontece com cidadãos americanos que cometem crimes no Brasil. O advogado de defesa de Cláudia explica por que ela deve permanecer aqui. Ela tem que ser processada e julgada por um juiz no Brasil, onde será assegurada a ampla defesa. Ela vai ter um advogado para defendê-la, vai ter um Ministério Público para acusá-la, trazer as acusações de acordo com a prova. Mas a Justiça americana encontrou uma brecha na lei para tentar levar Cláudia para o banco dos réus. Alegaram que ela tinha renunciado à cidadania brasileira ao se naturalizar americana. Quando foi morar nos Estados Unidos, Cláudia trabalhou como contadora. Para ser promovida e receber um salário cinco vezes maior, precisava ser cidadã americana. Em 1999, ela conquistou a dupla cidadania. Passou a ser brasileira e americana. Mas isso é uma questão que é admitida pela Constituição brasileira. Em 2013, o Ministério da Justiça do Brasil aceitou o argumento americano ao decidir que Cláudia havia renunciado à nacionalidade brasileira. Havia um entendimento de que quando ela jurou a bandeira nos Estados Unidos, ela abriu mão da sua nacionalidade anterior. Os advogados dela recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a decisão. O caso foi parar na corte máxima do país. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Cláudia não é mais brasileira. A decisão dividiu a opinião dos especialistas. Ela viveu nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Ela estudou lá. Ela casou por duas oportunidades. Ela buscou se nacionalizar americana independente das suas razões. Portanto, a nacionalidade que prevaleceria seria a americana. Ela tem que cumprir as leis daqui, porque ela é brasileira, ela é brasileira nata. Ela tem que cumprir, se ela for acusada, for sentenciada, cumprir aqui no Brasil. E não por um, novamente, um simples juramento que ela fez perante a bandeira dos Estados Unidos. Ela perca essa nacionalidade brasileira, porque é um direito indisponível que ela tem. Logo após a decisão do STF, Cláudia foi presa na condição de estrangeira, que aguarda a extradição. Se for extraditada, Cláudia será submetida às leis americanas. Assim, deve passar por um júri popular, prática comum nos Estados Unidos em crimes graves. Se for considerada culpada, Cláudia pode ser condenada à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. Cláudia aparece tensa no começo da entrevista. Fala com a advogada que acompanhou toda a nossa conversa. Não, eu não vou mais para nenhuma entrevista. Aos poucos, ela revela detalhes da história. Fala do marido. Explica por que decidiu casar com ele. Estava com 40 anos, eu estava desesperada para casar e ter filhos. Mas logo os problemas começaram a aparecer. Ele me tratava como uma prostituta e o alvo, o cerne de tudo isso foi que eu não fui tratada como uma esposa, eu não fui, não foi me dado o direito de ser mãe. Toda vez que eu engravidava, eu era obrigada a abortar. Eu engravidei três vezes. Eu ainda podia ser mãe. E hoje eu não posso mais. Só posso te falar que o abuso foi assim, levou a duas tentativas de suicídio. Eu fui internada no hospital, um manicômio, por causa da minha depressão, da forma como ele me tratava, por causa dos abortos. Diante desse sofrimento, três abortos que você não queria ter feito, tudo isso, por que você não voltou? Por que você não deixou ele lá e veio embora para o Brasil? Mas eu tentei, mas eu tentei. É um homem muito persuasivo, um homem que se ajoelha aos seus pés e diz que te ama, que vai mudar, que ele te ama. Qual é a mulher que não abre o coração dela? Qual é a mulher que não quer acreditar, ainda que ela tenha uma ponta de dúvida? Ao longo de toda a entrevista, Cláudia não assume que matou o marido, mas dá indícios de que teria cometido o crime. O que foi o estopim? O estopim foi o suicídio. O estopim foi que ele me internou, foi o fato dele ter me tirado do trabalho e não aceitado a gravidez, a terceira gravidez. Esse foi o estopim. Cláudia rebate a decisão da Justiça, que tirou dela a cidadania brasileira. Eu não tenho vínculo com os Estados Unidos, porque eu não tenho, eu não tenho móvel lá, aqui eu tenho, eu sempre tive um móvel aqui. Se ele caçar a minha nacionalidade brasileira, ele tem que caçar de todos. Ele não pode caçar só a minha, porque a Constituição é para todos. A Constituição, ela é para todos. A lei é igual para todos. O advogado de Cláudia aguarda a análise de recursos para tentar mantê-la no Brasil. E o governo americano, a decisão do pedido de extradição imediata. O impasse só aumenta a incerteza do futuro. Que seja me dada uma chance de ser julgada no meu próprio país. Se eles estão com a razão, vai prevalecer a verdade. Se eles estão com razão, que prevaleça a verdade. Eu só quero a verdade. Eu só quero o direito de ser julgado no meu país.